Oi meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo meu. Hoje eu vim agradecer aos meus inscritos que estão se inscrevendo no meu canal. Muito obrigada, que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoe cada vez mais. Muito grata por vocês estarem aqui vendo todo dia meus vídeos. Muito obrigada, muito obrigada meus amores. Se vocês quiserem, vocês podem comentar o que vocês quiserem, que é um dia de rotina, tu pela minha casa. O que vocês quiserem que eu faça, um vídeo eu faça, viu meus amores. Muito obrigada por estar aqui, por fazer parte da minha família e eu estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Bora pro vídeo meus amores. Tchau. 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 Meus amores, finalizando aqui mais esse quarto. Tchau. 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 Tá limpo aqui o quarto do meu filho. Olha como ficou lindo. Com esse lençol lindo, maravilhoso. O chão tá impecável. Dei uma passada de pano no banheiro, lavei a privada. Não gravei, mas eu fiz. Ó. Tá limpo. Limpíssimo aqui. Ó, meus amores, ó. Tá vendo o chão? Fica bem brilhante se passar desinfetante e água sanitária. Aqui é a casinha da minha filha, como eu tinha mostrado no último vídeo. Já gravei essa casinha dela. Aqui. Ó. Aqui é o banheiro. Passei só um paninho no chão. E lavei a privada, só a água sanitária. Tá tudo bem organizado. Do jeito como a dona de casa gosta, né? Tá assim. Tudo bem. Vamos continuar o vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha aqui os meus menininhos! Cadê os meus menininhos da mamãe? Cadê? Adão? Cadê você, Adão, Adão, mamãe, viu? Cadê o Adão da mamãe, a Eva? Chega! Chega, deixa ele! Chega, deixa ele! Chega! Chega, deixa ele! Chega, mamãe! Chega, mamãe! É? Cadê o Adão da mamãe? Meus amores, por aqui eu já lavei roupa. Eu estendi as roupas já tudinho, olha. Deixa eu mostrar aqui. Tudo estendido já. Vou mostrar aqui. Já estendi as roupas todas. Lá em cima é meu primeiro andar. Eu ainda vou mostrar pra vocês em outro vídeo, né? E aqui, eu lavei roupa. Deixa eu mostrar aqui minhas gavinhas. Ó! Tchim, 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 tchim! Quem mais? Quem mais? Cadê os meus menininhos da mamãe de seu ver? Cadê os bebês da mamãe? Cadê? Cadê os bebês da mamãe? É meu? Olha, mamãe, que coisa mais linda. Hoje, hoje. Esse aqui nasceu com um pobre menino na perna. E ele tem uma dificuldade de andar. Né, bebê? É o bebêzinho da mamãe, é o Adão. Cadê a Eva? Eva! Eva! Adão! Cadê o menino da mamãe? Cadê? Cadê o menino da mamãe? Tem beijo? Tem? São lindos, gente, eles. Ó. Aqui o dia tá assim. Deixa eu ver aqui como tá fora. Mostrar vocês um pouco a minha rua, aonde eu moro. Como é? Vocês vão ficar surpresos. Olha. Tudo pra querer sair, ó. Tudo esperando pra sair. Ó. Quero tudinho sair. Eita. Quem quer sair? 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 Ó, meus amores. Eu vou agora abrir o portão. Vocês vão ver o que vai acontecer. Todas as galinhas vão querer sair. Sai, Mel. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tô conseguindo ver por causa do sol. Chega. Tch, 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 tch. 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 Bora, bora, bora. Anda, anda. Passa tudinho. Passa, passa, passa. Chega. Tch, 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 tch. Ainda tem mais que tá desconfiada. Vai passar ou não vai, rapaz? Passa. Tch, 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 tch. Tem um monte de galinha aqui desconfiada, não querendo sair. Deixa eu ver. Ainda tem um monte aqui. Depois elas saem. Deixa eu abrir aqui o portão. Ó, meus amores. Vou mostrar pra vocês aqui como é a minha rua. Ela é assim, ó. Lá atrás é assim. Tá vendo? E aqui, do outro lado, vou mostrar. Ninguém passa aqui no inverno, ó. Tá vendo? Ninguém passa aqui cheio de água, que é do inverno. Fica sempre assim quando chove. Aí, quando vier o sol, aí vai enxugar. Ó, como fica os terrenos. Fica bem assim, lagado de água, tá vendo? Aqui é a casa do vizinho. A chuva chove. Fica parado no canto a água. Aí, quando vier o sol, seca. Mas é assim, a gente tem que passar por isso mesmo. Aqui, quando vem no verão, aí a prefeitura, quando quer, né? Quando ele quer. Aí eles vêm, passam uma catrapilha e limpam. Pra abrir a pista, né? Pra ir até o conjunto. Do outro lado é o conjunto. Lá do outro lado é o conjunto. Aí eles limpam isso aqui tudinho. Pra poder passar carro. A gente levar as crianças na escola. Porque, infelizmente, a gente só pode levar os meninos na escola nessa outra rua aqui. Ó. Nessa outra rua aqui que a gente leva os meninos. Mas do outro lado não tem passagem. Quando chove, né? Mas é isso aí que a gente passa, né? A prefeitura, os governadores. É isso que a gente tem que passar. Mas é assim mesmo. Diz eles que não colocaram barro. Não fizeram nada no lado de cá. Porque não tem casa. Mas se vocês verem. Tem uma casa aqui. Tem outra casa lá embaixo. Tem mais duas do outro lado. Só que tem acesso ao outro lado, né? Que é o acesso ao conjunto. Que aqui é loteamento onde eu moro. E aqui ficam minhas galinhas. Elas ficam ciscando. A maioria do tempo elas ficam fora de casa. Outras por ali, ó. Tá vendo? Outras do outro lado. E aqui é assim. Pelo menos a gente tem aquela pista, né? Pra gente poder ir levar os meninos na escola. Ir na padaria. Ir em qualquer canto. Pra gente poder andar, né? Mas também a gente tem que ter acesso a essa daqui. Lado de cá. Mas graças a Deus. Esse vizinho aqui do lado. Enfrenta a minha casa. Foi o que colocou barro lá. Nessa pista exclusivo que a gente anda. Pra gente ir pra qualquer canto. Aqui também alagava, que nem aqui. Aí a gente tinha que levar os meninos na escola com bota. Quando ia de carro. O carro atolava. Às vezes a gente não levava os meninos na escola. Às vezes o prefeito parava a escola. Porque aqui com uma alaga, muitos lugares não tinham acesso a ir à escola. Então muitos... A gente já sofreu muito. Então nessa rua, quando começou... Quando o vizinho aqui, graças a Deus, né? Colocou 10 caçambas de barro. Que Deus abençoou ele. E ele colocou 10 caçambas de barro. Truncada de 12 metros. Melhorou muito a nossa passagem. Né? Graças a Deus. Então meus amores, é só isso. Eu vim aqui finalizar o vídeo. Vim agradecer a vocês novamente. Né? Por estar me seguindo. Por curtir meus vídeos. Podem comentar à vontade. Fiquem à vontade. Vim meus amores. E é só isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.